Bom galera, vamos para mais um vídeo de hoje, mais um vídeo usando a minha conta do zero aí pra vocês, tá certo? E hoje eu vou estar mostrando pra vocês as estratégias que eu usei na torre pra zerar a torre normal somente com ouro, tá certo? Outra coisa, muitas pessoas me viram pra fazer gravar uma subida inteira das 200 lutas da normal. Digo se vocês querem ver isso com comentário, mas eu não posso prometer agora porque eu já tô na metade da torre de novo, então eu posso começar a partir da terceira, da terceira subida. Eu subo da 1 a 200 gravando todas as lutas, tá certo? E depois eu posso fazer o mesmo com a Fatal, mas a Fatal só dá pra fazer no segundo round. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí. Tá, vamos lá, o que eu fiz nessa luta aqui pra vencer ela? Eu trouxe já pra vocês a 170, a 171, a 180, depois a 181, a 189, tá certo? Então todos os guias aí pra vencer as lutas mais complicadas só com carta de ouro. E hoje vamos estar enfrentando um trio aqui de Kitanas, Kitanas, Roninha, Círculo da Sombra Assassina. Os modificadores são Brutalizar, Cronometragem da DCT. Essa luta aqui é bem mais tranquila que a 170, porque essa aqui é a única coisa que te dá dor de cabeça é a DCT Buff, mas porém isso tu não vai ter ninguém te evadindo, te sentando a porrada, tá certo? Então o trio que eu resolvi usar aqui é o mesmo de sempre, pra mim é o melhor trio atualmente de ouro pra torres, pra chefes pelo menos, que é o clássico airmark pra reduzir a vida do chefe em 10%, ele diminui muito o tempo da tua luta, né? Porque ele tira muita vida. O Johnny Cage combate cup, né? Pra ser o damage dealer, que é o negociador de dano, o cara que vai fazer dano do time, e a cast de suporte também damage dealer. Damage dealer, pra quem não sabe, em português traduzindo é negociador de dano, né? O personagem que faz dano, que tem com o objetivo fazer dano, certo? Então vamos analisar aqui as chefes, né? Tá, a Kitana tá com a lança do Regério na fusão 9, ela vai começar com quase uma barra e meia. Ela tá com o uniforme da parada da dinastia no X, ou seja, ela vai ter quebra de escudo no final de combo, vai ter chance de curar no especial 2, e o efeito do uniforme no X, todos os especiais dela vão fazer 20% a mais de dano, correto? Já em a máscara da dinastia da loucura, ela tem resistência debuff nas penalidades de dreno, mobilização, atordoamento, geladura, tá certo? Todos são debuff cegueira, e também o segundo efeito da máscara é pra ela, né? Quando tu usa um especial em cima dela, ela tem 50% de geração de poder por alguns segundos, e o efeito da máscara no X, ela tem 30% de chance de usar o especial 1 sem gastar barra, né? Ser gratuito. E o leque dela aí, que é pra ela ter ataque básico não bloqueável, né? 45% de chance, ela tem chance de curar, né? Fazer, converter uma parte do dano do especial 1 dela pra vida, cura instantânea, tá certo? E quando ela bloqueia as especiais, tem chance de ela devolver todo o dano, devolver já, devolver todo o dano, tá certo? Então evitem usar especiais enquanto ela estiver bloqueando, porque pode basicamente, é um tiro pela culatra, né? A gente chama, que o dano pode voltar pra ti, né? Toma cuidado com isso. Já que a quitana do ciclo tá com guarda na princesa na fusão 10, ou seja, ela vai ter chance de letal muito alta, e quando ela usar especiais, ela aplica em curabilidade, né? O teu time não pode regenerar e nem se curar nesse tempo, nem recuperar vida com recuperação. E o efeito na fusão 10 desse equipamento é o seguinte, quando ela fizer um golpe letal, o próximo dano que ela faz é 150% maior. Dano letal é um dano que aumenta em 200, é o dano máximo do jogo, 200%, não é 300. Eu não sei se tá errado a tradução no glossário, mas, inclusive, muito obrigado pra quem me informou, porque é o seguinte, antes da 2.0, gente, o dano letal, ele causava 250% a mais de dano. Aí, depois da lançar a 2.0, foi pra 300, agora parece que tá 200. Não sei se eles mexeram, mas enfim, deixa, vamos botar 200, que é o que tá no glossário. Então vamos ir se basear pelo glossário, tá certo? Então o dano letal faz duas vezes a mais de dano, ok? 200% a mais. O uniforme dá pra dar a Dinastia aí, pra ela ter chance de curar no Especial 2. Quebra de escudo, final de combo e os especiais dela fizeram mais dano em 20%. A máscara da Dinastia é da loucura, não tá na fusão 10, dá bem. Ela vai ter só resistência e debuff, tá certo? E quando ela tomar especiais, ela ganha geração do poder. E o leque da Kitana aí, que é o leque dela, o equipamento dela. Ataques básicos não bloqueáveis, chance de curar no Especial 1. E também refletir especiais quando ela defende, né? Devolver o dano. Então essas duas Kitana tem chance de curar no Especial 2. Então, o que a gente precisa fazer ao máximo é evitar que ela use os especiais. Pra evitar que elas tenham cura no Especial 2. Pela armadura e no leque pelo Especial 1. Então por isso que eu tô falando que é importante manter dreno e geladura nessa luta, correto? Já a Kitana Assassina tá com a Daga da Safira na fusão 10. Mas, ou seja, ela vai reduzir muito as chances de crítico do teu time, acerto crítico. Ela também vai... Os Especials dela vão custar muito menos. E na fusão desse equipamento aí, enquanto ela estiver na luta, ela ganha 6% a mais de dano a cada 6 segundos. O máximo é 60 segundos, ou seja, 60%. Ou seja, ela tem que ficar 1 minuto na luta pra ganhar os 60%. Mas se ela sair da luta, ela perde esse bônus, né? Então ela tem que perder e pegar de novo quando ela entrar. A passiva dela não tá maximizada, ainda bem. Então ela tem só 10% de geração de poder pra ela. Mais de 120, 130, né? A armadura aí pra ela curar no Especial 2, como eu já falei. Quebrar escudo e final de combo. E Especials dela fazerem mais 20% de dano. Ela não tá com a máscara da Dinastia também, muito bom. Ela vai ter resistência de buff só, pela máscara, né? Resistir a dreno, mobilização, atordoamento, lesão, essas coisas aí. E quando tu usar Especials nela, ela vai ter 50% da mais geração de poder. Ela vai gerar poder muito mais rápido. E o leque pra quebrar defesa e golpe básico. Pra refletir Especials quando bloqueia. E chance de curar no Especial 1. Então aqui, galera, o máximo que você tem que evitar é que elas usem Especial 2. Porque as 3 estão com a armadura da Dinastia no X. Ou seja, a chance delas puxarem uma cura por um tempinho é muito alta. Certo? Então o melhor foco aqui é evitar aquelas Usas Especiais. Você pode usar Lesão pra evitar aquelas Usas Especiais, né? Você pode usar Geladura também pra evitar aquelas Usas Especiais. E Dreno, que é o principal, né? Então essa é a melhor estratégia. Certo? Tá, agora eu vou mostrar pra vocês a árvore de talento que eu usei nessa luta. Eu só coloco Precisão no ataque por causa de finalizador de combo correr, né? Pra eu conseguir construir mais poder, poder fazer mais golpes. Tá. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Postura do Falcão pra SSD Buffer. Defesa Setariana. Defesa Setariana não tá funcionando muito bem, né? Basicamente talento morto hoje em dia. Eu prefiro, se vocês quiserem botar outra coisa, vocês podem botar Dominação de Chocan, né? Pra defender os Especiais custarem menos, se vocês quiserem, né? Outra coisa que vocês podem botar também é a Presença Intimidadora. Porque ambas as 3 estão com quebra de bloqueio. Ou seja, a Presença Intimidadora reduz em 20% as chances de tomar um golpe básico não bloqueável. Tá certo? E no finalzinho aqui da Árvore, Espectro e Escudo de Osso, né? Uma proteção extra ele tem que ter. Pra quem joga com ouro, né? É essencial jogar com defesa. Aqui eu botei Postura do Cavalo, 3 coisas. Porque isso aqui, o que é Postura do Cavalo? É um talento que os teus personagens que estão fora da luta, eles vão ganhar geração de poder a mais. A Tática das Operações Especiais. Como eu fico trocando muito de lutador, esse talento aqui é crucial. Por quê? Toda vez que tu troca de lutador, tu tem 20% de geração de poder por 8 segundos. Então, tu tem que entrar com o Bai e já meter a Especial. A sua geração de poder vai ser aumentada em 20%, né? No máximo. Você aqui, quando o talento tá upado, no máximo. Meditação por Especial, não custa menos, né? Só custa 85%. Ou seja, sobra um pouquinho de barra ainda, isso é bom. E Ataque a Ponto Fraco, que é pra eu prender na luta, pra eu evitar que a máquina saia. Beleza? Então, esses foram os talentos que eu usei na luta 190. Tá, os personagens que eu usei. Eu usei o Ermac Clássico aqui. Botei o Devastador primeiro, porque ele já vai começar na luta. Ele vai drenar poder, né? E eu quero evitar que a máquina já comece com o poder. Além disso, aplicando o Dreno logo no começo, tem chance de aplicar a Imobilização junto, né? Por causa do talento Ataque a Ponto Fraco. O Ermac não vai servir pra lutar. Ele só serve para destruir os chefes, tirando 10% da vida. Tá certo? Mesmo na Fusão Zero. O Johnny vai ser meu principal personagem de dano. Eu deixei o Ermac, porque eu acho muito melhor, velho. Por causa que... Você pode botar os Revolvers, né? Pra ele ter chance de crítica aumentada. Eu prefiro o Ermac pra ele ter chance de curar no Especial 1, né? Recuperar um pouco de vida de volta. Botei o Colete Militar aí pra ele ter vida e redução de chance crítica do adversário. Porque elas têm... E... Aqui, o Armadura do Rain, pra ter um pouco de vida e dano. Tá certo? Já me aquece. Eu botei a Serra enferrujada por os Especial 2 dela custar uma barra. E quebra de bloqueio em golpe base 45. O Uniforme da Parada Dinastia, pra ela ter um pouco de vida na torre. Chance de curar no Especial 2. E quebra de escudo. E botei os Gelos Mortais aí pra ela aplicar geladura. Porque eu preciso evitar que a máquina use Especials ao máximo possível. Ou seja, o Especial dela, além de aplicar lesão que já tem, que é bom. Eu vou aplicar geladura. Ou seja, eu neutralizo o Especial e ainda tiro o poder da máquina. Com geladura. Então é isso. Esse foi o set que eu usei. Você pode usar o Equipmentizando na torre. Mas como eu falei aqui, cara. Tu tem que evitar que a máquina use o Especial 2 ao máximo. Porque senão elas ficam curando. E se elas ficarem curando, né. Vai levar mais tempo pra te matar elas, né. Esse é o problema. Então eu recomendo vocês focarem no que eu acabei de explicar aqui pra vocês. Tá, aqui vamos lá, né. O Ermac vai começar a luta só pra ele drenar poder com o Devastador. Beleza. Não funcionou porque ela resistiu, né. Graças à armadura dela. O acessório, quer dizer. A máscara. Aqui nós temos que administrar a luta, né. Pra quem não sabia o que é essa fumacinha verde. Se for um de arma do Ermac clássico, né. Ele tira 10% da vida de todo mundo. Ele é muito bom. Ele facilita muito. Porque como ele vai tirando vida, né. Isso vai fazendo com que tuas lutas demorem menos, né. Tipo. Vamos supor. É. Tipo. Em 6 rounds sem o Ermac. Com 4 tu faz com ele, entendeu. Porque ele tira a vida de todo mundo. Isso é muito bom. Beleza. Eu troquei aqui pra Cass, né. Já aproveito a tese que ela é para os seus Especiais. Ela já tá presa. Eu já sei disso. Então meu foco agora é evitar que ela ganhe poder. Então vou tentar aplicar lesão e geladura. Ela tomou lesão e geladura. Acabou a imobilização, né. Ela pode fugir da luta agora. O passivo do Johnny funcionou. Porém ela tomou os destornosamentos. E conseguiu fugir da luta de forma segura. Já vi que ela tá com duas barras. Preciso drenar urgente. Drenei uma. Preciso evitar ao máximo que ela use o Especial 2, cara. Preciso evitar ao máximo. Beleza. Ela tá sem barra agora. Ela tomou os drenos. Tem que ficar prestando atenção na foto dos personagens. Tô vendo que a Kitana ali do círculo já tá com duas barras. Então se ela entrar eu já tenho que evitar uma... É... Criar uma forma de... Ó, ela usou o Especial 2 aqui, ó. A sorte que a armadilha já... A armadura dela não ativou cura. Mas podia ter ativado. Eu ganhei cura, mas foi cancelada por causa da incurabilidade, né. O novo debuff aí. Que impede que o time se cure por alguns segundos. Ela tá com geladura. Ela vai ficar lenta, né. Então eu vou aproveitar que o Johnny é bem rápido nos golpes básicos. Pra bater, bater sem precisar me preocupar em tomar contra-golpe. De novo resistiu a tordoamento... A tordoamento já... Adreno. Fugiu da luta. Ela vai usar o Especial 1. Mas eu usei antes, né. Já levantei com a barra apertada, né. Pra usar antes dela. Fui esperto. Já vi que ela tá com o Especial 2 pronto. Preciso reagir. Beleza. Ela tomou lesão e geladura. Então não preciso me preocupar por enquanto. Ela vai perder todo esse poder dela aí. Eu consegui uma cura também, graças à armadura da Kitana. Por isso que eu digo, botem na Cassie. Especial 2 de novo. Beleza. Ela resistiu aos dois. Não, menos a lesão. Ela não resistiu a lesão. Resistiu a geladura. Não tem problema. O importante é evitar que ela use o Especial 2. Tomou a quebra de escudo. No final de quando vai tomar muito dano agora. Olha esse dano insano, velho. A Cassie é um... Olha o amor de personagem. Tá com o Especial 2 pronto. Já vi. Tenho que evitar. Eu sei que não pode usar Especials enquanto a máquina tá bloqueando, né? Por causa do Lack. Tem chance de retalhar. Só que aqui eu não tenho escolha, né? Eu prefiro tomar dano e roubar o poder dela do que deixar ela se curar. Especial 1 de novo. Acabou o tempo. Beleza. Tranquilo. Em um round conseguimos fazer. Foi uma boa play. Essa aqui foi uma boa play. Em um round conseguimos tirar metade da vida da assassina. Mais da metade. E um terço das... Das outras duas. Beleza. Vamos pro round 2. Tá. Vamos fazer a mesma coisa. Deixa eu armar aqui de starter, né? Starter, pra quem não sabe, é a tradução de iniciador, né? O starter, que a gente chama aqui na nossa linguagem, é um personagem que começa a luta, né? Geralmente coloca o equipamento pra ele pra afetar quem tá começando. No caso, tá afetando a Kitana, porque tem chance de drenar aí com o Devastador. Então isso que é um starter, pra quem não sabe. É um personagem que é iniciador, né? Não sabia, ficou sabendo, né? Beleza. O sifão de armas tá funcionando. Já prendi a Kitana. Agora eu vou tentar finalizar essa aqui, né? 89k de dano. Insano. Crítico. Muito brabo, Johnny. Meu Johnny ganhou o buff de força, ele vai fazer mais dano, ó. 100k. Crítico. Ele ganhou o buff de força por causa do acessório do Ren. Esse acessório do Ren é incrível, ó. 100k de novo. Muito bom, muito bom. E a minha chance de crítica é aumentada graças ao acessório do Ren. Beleza. Não foi crítico. Tá, já sei que a Kitana tá presa, né? O que eu posso fazer é trocar de lutador pra aproveitar o talento tático das operações especiais. Pra gerar poder, pra usar especiais, pra bloquear especiais da máquina. E deixar um pouco o meu Johnny restaurar um pouco de poder fora, né? Já que ele tem dreno no especial 1, já sei que duas Kitana ali estão com duas barras. E eu tô já ciente disso. Então eu já tenho que evitar que elas usem o especial 2. Certo? Beleza. Me atacou aqui. Aqui eu tenho que... Ela vai usar o especial 1. Não, não usou. Ela usou o especial 2. Sorte, ela não ganhou cura. Cara, essa luta aqui eu dei muita sorte. Porque ela não ganhou nenhuma das duas Kitana. Nem a primeira Kitana naquela hora lá. Ela não ganhou cura. E nessa luta também. Ela não ganhou cura. Especial 1 de novo. Resistiu a Dreno. Ela tá presa na luta. Ela tá com buff de força, né? Por causa do equipamento do... Do Ren. Minha caixa tá com duas barras. Já sei disso. Tô de olho ali. Sei que tá prestando atenção nos detalhes, né? Ó. Graças ao leque aí eu recuperei 29k de vida. O leque ajuda demais, mano. Ainda mais pro personagens de ouro, né? Que não tem vida extra. Não tem essas paradas e tal. Aqui ela foi stunada. Eu aproveitei pra fazer 4 vezes o mesmo combo. Por causa que dá o tempo, né? E também consegui meter 2 especial aí. De novo, mais um combo. Eu sabia que ela ia contratar depois que o Johnny fica negativo. E toma o especial 2. E morte. Aqui ela usou especial 1. Quebra de bloqueio aí, ó. Tomei finalizador massivo. Beleza. Vou sair pra minha Cassie não... Não se meter em encrenca, né? 13 segundos. Daqui é só usar especial 1. Porque ela tá com duas barras ali já. Beleza. Aqui... Se a Kitana não escape, eu tinha metido outro especial 1. Quase. 10 almas de premium. Tá. Em 2 rounds, olha o estrago que a gente fez. Conseguiu derrubar a Kitana. A outra Kitana ruiminha já vai pro ralo. E talvez eu já consiga destruir também a Círculo da Sombra nesse round. Bora pro terceiro round. Beleza. A Kitana vai morrer, né? Só acho que só a passiva da Emark já ajuda a remover todo o resto do HP dela. E daí a gente pode focar 100% na Kitana do Círculo. Correto? Ó. Foi refletido o dano do Lack aí, ó. O Lack funcionou pro lado dela. Beleza. Kitana ruim já foi. Falta só a do Círculo. Daqui eu posso ficar mais tranquilo, né? Porque eu não preciso mais... É... Ficar um pouco mais ansioso pelos outros dois, né? Porque tu tem que ficar lidando com 3. Então ela é a principal alvo aqui. Daqui é só administrar a luta. E batendo tranquilo. Eu trocar de lutador pra gerar poder pra quem tá fora e pra quem tá dentro. Entrei com a Cassie aqui. Gerar um poderzinho pra ela. Tática, aquelas opções especiais, ó. Especial 2 pronto. Tô tentando aplicar, né? Pra aplicar lesão em geladura. Pra ela ficar lenta. Ela tomou geladura pelo menos. Já é importante. Mesmo que ela não tome lesão. Ela vai ficar lenta e vai perder poder. Correto? Geladura é um ótimo debuff, guys. Se vocês tem o... O equipment da Torre Guerra Fria lá. Os gelos mortais usem. Ajuda demais, bicho. Especial 1 de novo. Beleza. Agora aqui é administrar. Ela tá lenta. O Johnny tem vantagem de frame contra ela. Porque ela tá lenta, né? Beleza. Combo da voadora. Especial 1. Beleza. Tenta 9k. Plim. Mais o Especial 1. Beleza. Conseguimos vencer tranquilo. Em 3 rounds. Sobe faltando 1 minuto ainda. Do terceiro round. Muito bem. Foi uma boa play essa. Ganhamos o vinho real aí. Tá certo? Então é isso. Claro, mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo trazendo dicas de... Jogando com ouro. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu vou estar trazendo mais dicas pra vocês também. Da Torre Fatal. Beleza? Então é isso. Esse foi mais um vídeo aí. Jogando com a conta... Minha conta do zero, né? Enfrentando aí... Chefe 190 só com ouro. Então é isso. Falou. Abração. Até a próxima. Fui! Fui! Tchau!